De quatro em quatro anos acontece a Paralimpíada, mas como surgiu essa ideia? Para isso, tem que voltar no tempo. Existem relatos de competições com pessoas com algum tipo de deficiência desde o século XIX, mas foi após a Segunda Guerra Mundial que isso ganhou uma proporção e uma repercussão maior. E um dos responsáveis por isso foi o médico Sir Ludwig Gutmann, ele trabalhava no hospital Stoke Mondeville, onde cuidava de soldados que retornavam da guerra com lesões graves na coluna. Gutmann acreditava no poder do esporte como uma ferramenta de reabilitação. Inicialmente, ele introduziu atividades esportivas de forma recreativa, mas logo percebeu que a competitividade desses soldados poderia ser canalizada de maneira positiva. Em 1948, Gutmann organizou então uma competição de tiro com arco entre veteranos em cadeiras de rodas, coincidindo com a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres. Foi um momento simbólico que mostrou ao mundo que o esporte não era exclusivo aos que estavam em plena forma física. O que começou como um pequeno evento em um hospital britânico logo se expandiu. Em 1952, atletas holandeses se juntaram à competição, marcando o início de caráter internacional do que viria a ser a Paralimpíada. Essa competição anual passou a ser conhecida como Jogos de Stoke Mondeville. A verdadeira virada acontece em 1960, quando os Jogos de Stoke foram realizados em Roma, simultaneamente às Olimpíadas. Com 400 atletas de 23 países competindo em 57 eventos, essa edição foi reconhecida como a primeira Paralimpíada oficial. Não apenas consolidou o movimento, mas essa edição também simbolizou o início de uma nova era para os atletas com deficiência. A partir desse marco, o movimento paralímpico cresceu rapidamente. Em 1964, foi criada a Organização Internacional Esportiva para Deficientes, que ampliou as oportunidades para atletas com diferentes tipos de deficiência. Com o tempo, outras organizações se uniram, culminando na fundação do Comitê Paralímpico Internacional em 1989, que se tornou o principal órgão regulador dos Jogos Paralímpicos. Um dos momentos mais importantes na história das Paralimpíadas ocorreu em Seul, em 1988. Pela primeira vez, os Jogos Paralímpicos foram realizados nas mesmas instalações dos Jogos Olímpicos, marcando o início de uma tradição que continua até hoje. Esse evento foi crucial para aumentar a visibilidade e a legitimidade dos Jogos Paralímpicos no cenário esportivo global. Desde esta Olimpíada de Seul, em 1988, na Coreia do Sul, e da Olimpíada de Inverno, de 1992, na França, os Jogos Paralímpicos são disputados nas mesmas cidades e locais de competições dos Jogos Olímpicos, em acordo com os respectivos comitês internacionais. O Brasil também tem uma história rica nas Paralimpíadas. A primeira participação brasileira foi em 1972, e a primeira medalha veio em 1976. Desde então, o Brasil se tornou uma potência paralímpica, conquistando inúmeras medalhas e inspirando uma geração de atletas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.